Vai totalizar, meu parceiro, no dia primeiro, 10 mil minérios azul, meu parceiro. Seja mais esperto que a maioria dos jogadores de Clash of Lans e garanta 10 vezes mais minérios nos próximos dias. Porém, pra isso você precisa se preparar hoje mesmo. Claro, isso se você não quiser perder essa grande oportunidade. Então, bora. Sim, galera, o último dia da temporada, ou se você preferir, o último dia do mês, sempre foi importante no Clash of Lans. Porém, este mês, as coisas estão muito mais insanas pra você que quer ganhar muito minério. E basicamente, pra você que tá na busca por minérios, você só precisa fazer duas coisas. Pra como eu coloquei, ganhar até 10 vezes mais minérios. E sem enrolação, a primeira coisa é segurar o seu bônus estrela. Sim, galera, você vai aí segurar o resgate do seu bônus estrela do último dia da temporada. Pra poder pegar ele no dia primeiro, tá? Eu tô gravando e postando esse vídeo um pouquinho antes pra poder você ter tempo de preparar. Aqui, pra mim, falta um dia e 18 horas. Então, eu ainda consigo resgatar dois bônus estrela até o dia primeiro. Tá, Nel, mas por que loucuras eu vou segurar esse bônus estrela? Tá bem, galera? Tá rolando um evento, especialmente este mês, tem esse evento mais. Onde vai liberar aqui 4 vezes o bônus estrela. E esse bônus aí, em 4x, vai liberar exatamente aí no dia primeiro. E agora, depois das últimas atualizações do Clash of Clans, o bônus estrela multiplicado também vale para os minérios. Então, ao invés de você ganhar mil minérios, tu vai ganhar 4 mil minérios azul pelo bônus estrela. Por isso que é importante pra você segurar esse bônus estrela do último dia da temporada pra poder recolher no dia primeiro. Basicamente, pra você que tá jogando aí a Liga Lendária, tá? Tu tem que fazer todos os seus ataques antes de liberar o bônus estrela. Por exemplo, o meu aqui tá demorando 9 horas e 33 minutos. Geralmente, o meu bônus estrela ele libera aí à noite, tá? Então, eu faço todos os ataques antes disso. Então, esse bônus estrela vai ficar liberado aí no dia 31, tá? Vamos supor aí que a gente já tá no último dia da temporada. E no dia primeiro aí, virando a temporada, já vai carregar também o segundo bônus estrela, tá? Então, eu consigo aí no dia primeiro pegar esse bônus pela manhã, tá? Depois de liberar o evento de 4x e garantir aí os 4 mil minérios. E no próprio dia primeiro, à noite, já de seguir aí a sequência do meu bônus estrela, eu consigo aí recolher esse bônus estrela também em 4x. Então, assim, no dia primeiro eu já consigo pegar dois bônus estrelas aí multiplicado por 4x, tá? Então, aí é uma coisa muito insana. E aqui algo pra explicar pra vocês, tá? Esse bônus estrela em 4x vai ficar disponível por apenas 2 dias. 3 dias, mais precisamente por 48 horas. Vai começar no dia primeiro, mais ou menos aí, às 5 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. E vai terminar no dia 3, às 5 horas da manhã, totalizando 48 horas. Então, você vai ter apenas 48 horas pra poder pegar o bônus estrela. Cada bônus estrela aqui demora 24 horas pra ser recarregado, tá? Então, você precisa esperar 24 horas. Então, tecnicamente, você só conseguiria pegar dois bônus estrelas aí neste evento. Porém, fazendo essa sacada de segurar o bônus estrela do dia 31, ou no caso, do último dia do mês, na último dia da temporada, pra recolher no dia primeiro, você consegue pegar dois bônus aí no dia primeiro, e mais um bônus aí no dia 2, tá? Lembrando, novamente, que isso é uma coisa especial pra este mês, tá? Em específico. Se você tá vendo esse vídeo no futuro aí, no próximo mês, não vai fazer tanta diferença esse multiplicador em 4x e você segura esse bônus. Porém, o vídeo não é só sobre isso, tá? Então, tem mais coisas a serem feitas. Também, não adianta só segurar o bônus estrela. Você precisa aí estar farmando em ligas altas pra conseguir esse bônus estrela máximo. Porque, no caso aqui, é na Liga Lendária. E você ainda não está na Liga Lendária, meu parceiro, corre, suba pra Liga Lendária o mais rápido possível. Inclusive, eu já trouxe uma estratégia muito, muito insana pra você que quer buscar Liga Lendária rápido, tá? É muito fácil. E eu já consegui aí em torno de 400 troféus por hora, tá? Então, com apenas uma hora de farm de troféus, sim, galera. Realmente é uma estratégia de farm de troféus. Tu consegue aí subir várias ligas no Clash of Clans, sendo possível aí você alcançar a Liga Lendária até o dia 1º. Quer dizer, antes de completar o bônus estrela, tá? Então, precisa deixar o bônus estrela acumular. Então, você precisa correr. Então, vai que dá tempo. E, claro, essa estratégia está em vídeo aqui no canal. Já trouxe vídeo explicando pra vocês. Vai estar aparecendo aí na descrição. E, claro, na tela final também pra você que não quer correr. Fica aí que tem mais dicas aí pra vocês, beleza? E a outra coisa é pra vocês não se inscreverem na Liga Lendária, tá? Não adianta chegar e se inscrever na Liga Lendária porque aí vocês não vão conseguir também comprar o bônus estrela dependendo aí do seu centro de vila, tá? Vai ser um pouquinho mais chatinho pra você estar conseguindo aí completar esse bônus estrela na Liga Lendária. Sem falar que você vai cair de lá muito rápido, tá? Então, a estratégia é você chegar na Liga Lendária, farmar aí considerando o bônus estrela da Liga Lendária, mas farmando aí normalmente. Inclusive, já trouxe vídeo explicando aí como fazer isso, tá? Eu aconselho bastante que vocês assistam esse vídeo pra não chegar na Liga Lendária e se inscrever por engano, tá? Porque aí vai te atrapalhar bastante. Vai ser muito chato você sair da Liga Lendária do esquema aí de oito ataques por dia, principalmente se você não é um centro de vila 16 ou no mínimo aí um centro de vila 15 pra aguentar a porrada dos ataques. Minha vila tá full e mesmo assim é só porrada. Só PT todo dia. Então, tem que PTzar também pra conseguir manter na Liga Lendária. Porém, com a estratégia que eu postei naquele vídeo, que também vai ficar na descrição e na tela final, vocês vão conseguir farmar o máximo possível de minérios sem ter que depender aí dessa quantidade de oito ataques por dia, tá? Então, farmando na Liga Lendária de forma ilimitada. Só essa parada de farmar na Liga Lendária já vai te adiantar muitos minérios aí o mês todo, tá? Não somente aí nos próximos dias. Então, essa dica já valeu o seu like e principalmente se você não é inscrito à sua inscrição. E agora vamos pra segunda coisa que você precisa fazer pra garantir o máximo possível de minérios nos próximos dias. Você vai precisar de um clã secundário pra iniciar uma guerra. Exatamente. No último dia da temporada, pra todos os meses, tá? Então, isso que vai valer daqui pra frente, você vai entrar num clã secundário e chamar uma guerra de clãs no último dia. Como eu falei, eu tô gravando um pouquinho antes esse par, tá? Então, tem uma preparação de guerra rolando, tá? Ela vai começar daqui a 9 horas e vai acabar amanhã no último dia da temporada. Então, no último dia da temporada, eu já consigo aí puxar uma guerra em outro clã que eu não vou fazer a Liga, tá? É muito importante que você preste atenção nisso. No último dia da temporada, você vai chamar a uma guerra normal num clã que você não puxa a Liga. Aí, no primeiro dia da temporada, quer dizer, virou a temporada, tu volta pro seu clã principal onde você costuma fazer as liga de guerra de clãs e chama a Liga. Assim, você consegue atacar na guerra no dia 1º, tá? Então, você consegue aí já ter o bônus de minério da guerra no dia 1º ou no máximo aí no dia 2 e ainda participar da Liga de Guerra de Clãs ao mesmo tempo. Então, você vai ganhar muito, mas muito minérios aí com essa sacada das guerras antecipadas. E sim, realmente é possível jogar Liga de Guerra de Clãs e Guerra de Clãs ao mesmo tempo. Só tem um porém. Se você chamar a Liga de Guerra de Clãs no dia 1º, não vai conseguir chamar uma guerra no outro clã, tá? Porque o período de inscrição pra Liga é do dia 1º ao dia 3, mais ou menos aí 48 horas, tá? Então, independentemente se você já tá em Liga de Guerra de Clãs, se você for chamar uma guerra no outro clã, só vai aparecer pra você chamar a Liga. E você não consegue participar em duas Ligas ao mesmo tempo. Por isso que é muito importante pra vocês chamem a guerra no último dia do mês pra você conseguir já jogar a guerra aí no dia 1º ou no máximo aí no dia 2 e já conseguir estes minérios aí dos primeiros dias da Liga, tá? Aí a partir do dia 3 já é normal, tá? Aí você já consegue chamar uma guerra normal. É só você sair do seu clã que tá em Liga, vai lá no outro clã secundário, chama a guerra normalmente a partir do dia 3. Mas essa explicação pro último dia do mês vai te salvar bastante, vai te garantir muitos minérios pra você combar aí também com essa parada dos multiplicadores do bônus estrelas pra este mês em específico. Ah, se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade sobre essa parada de guerras ao mesmo tempo que Liga, eu já fiz um vídeo também aí sobre isso, tá? Então tem vídeo e coisa aqui no canal, vai ficar também aí na descrição como vídeo aí relacionado, beleza? Então fazendo essas duas coisas bem simples, você vai sair na frente de muitos jogadores de Clash of Ligas. naturalmente um jogador comum que não sabe dessas paradas vai ganhar no dia 1º apenas aí o bônus estrela. E se não tivesse essa parada de 4x, ia ganhar só mil minérios mesmo, tá? Então você sabendo dessas dicas aí tu já consegue maximizar o ganho de minérios. Porém, considerando o bônus estrela de 4x, você conseguindo recolher dois bônus estrela de 4x, totalizando 8 mil minérios azul, mais o bônus aí da guerra se você atacar centro de vilã 16 mais 2k de minérios, vai totalizar, meu parceiro, no dia 1º 10 mil minérios azul, meu parceiro. Como eu falei, não é todo mês aí que temos esse evento aí de 4x, tá? Ou quem sabe a Supercell mantenha isso por dia de regra, tá? Mas veremos aí no próximo mês pra gente ter certeza. Mas contudo e entretanto, somente essas dicas aí que eu passei nesse vídeo vão te ajudar a ganhar muito mais minérios farmando na Liga Lendária, jogando guerras aí ao mesmo tempo aí do que a Liga de Guerra de Clãs. Basta vocês montarem uma agenda aí de guerras, tá? Principalmente aí pros últimos dias da temporada pra poder casar aí uma guerra no último dia de forma aí um pouco mais tranquila. E você e seu clã vão ganhar muitos minérios. Então, novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. E claro, se você não for líder de clã, tá? Manda esse vídeo aí pro clã de vocês. Marca seu líder lá pra poder vocês utilizarem dessa estratégia aí e montarem um clã secundário aí pra jogar as guerras no meio da Liga. Eu vou indo nessa. Valeu, falou. Fui. Forte abraço.